Música Antes da gente começar, eu quero avisar pra vocês o seguinte Eu não tenho intenção nenhuma de criticar a Edoshan ou qualquer um dos seus fãs Ou as pessoas que gostam dela, ouviram essa série ou trabalharam nela de alguma forma Eu tô aqui pra relatar o que aconteceu e explicar o porquê que a galera meio que odeia tanto essa série E o porquê que ela teve várias ameaças de serem banidas e vários problemas que aconteceu ao decorrer do tempo Hoje eu vou explicar toda a treta que rolou em Five Nights at Freddy's High School Que é o desenho banido de Five Nights at Freddy's Então é um negócio que vai voltar no tempo pra coisas desta comunidade muito doida E principalmente a gente vai pra comunidade hispânica, que é muito forte em FNAF também Por mais que a gente não faça parte da comunidade hispânica, a gente faz parte da comunidade PTBR e português no geral Eu sei que vai ter gente que talvez possa vir dessa comunidade Então por favor, sejam civilizados nos comentários e eu não quero treta com ninguém Só tô aqui pra relatar a situação Dito isso, deixa o gostei e inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá rolando aqui São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender E já tô pedindo porque sabe aquela coisa, vai que no meio do vídeo você esquece Então já deixa agora pra dar uma força pra nós e pro nosso trabalho De escavar esses assuntos e essas coisas loucas que já aconteceram Não só em FNAF, mas na internet no geral Então vamos lá, vamos falar a respeito de Five Nights at Freddy's High School Caso você não saiba nem o que tá acontecendo, a criadora é uma youtuber chamada Edoshan E ela fez bastante dessas animações, ela já faz, eu acho que há pelo menos uns 10 anos E ela entrou na comunidade de Five Nights at Freddy's ali também em 2014 Perto de onde a galera entrou, né, e foi praticamente a porteira pra todo mundo O FNAF 1 e o FNAF 2 Mesmo ela não tendo feito tantas animações ou tantas coisas assim envolvendo FNAF Na série poderiam ditar o futuro dos personagens Claro que ia ter mãozinha dela no roteiro, né, ela tava escrevendo a história praticamente E também ela meio que tava engajando com a comunidade pra trazer a galera pra fazer a série junto com ela Tipo, ah, o que vai acontecer com o Freddy, o que pode acontecer com o fulano, o que pode acontecer com o ciclano E por aí vai E aí então ela colocou vários animatrônicos que viraram personagens da série, né, não só os quatro iniciais do FNAF 1 Mas ao decorrer dos episódios e também da segunda temporada, vários outros animatrônicos vão aparecendo No FNAF 2 e por aí vai, até do FNAF 4 eu sei que tem também A nota da série é essa aqui, no geral, é 2 de 10 Automaticamente já deve estar falando, meu Deus, o pessoal odeia a série Sim e não, tem muita gente da comunidade dela que ama a série Principalmente a galera hispânica adora a série Não tem como dizer, eu tentei assistir e é bem difícil de ver Principalmente porque o começo da animação, ela foi muito criticada Já vamos entrar então nessas polêmicas logo no começo da série Por mais que não seja um negócio tão, assim, agravante Mas a série, ela foi duramente criticada porque não era animação Era basicamente fotos, né, passando uma hora ou outra E aí quando o personagem falava, ele só ficava na tela como se fosse uma imagem e acabou Não tinha uma animação fluida, né Como a gente vê e conhece em outras histórias e outros lugares, né Principalmente FNAF no geral FNAF é muito conhecido por ter muitas animações bem feitas Tanto 3D quanto no 2D E aí veio essa série meio PowerPoint quase, né Principalmente no seu começo Mas também a crítica começou a vir Principalmente porque os personagens Eles não se parecem ou não tem nada a ver Como eles são representados nos jogos E isso vai ser meio difícil porque é uma crítica muito besta E também muito estranha Porque a galera acabava criticando Tipo assim, ah, o Golden Freddy não parece o Golden Freddy Não agiria dessa forma Mas o Golden Freddy é um animatrônico meio fantasma Meio robô assassino louco Que é pra representar a morte de uma criança Então é muito difícil falar Ah, o Freddy agiria de tal forma A Tika faria tal coisa O fulano faria tal coisa Sendo que são animatrônicos, tá ligado? Não teria como a gente adivinhar 100% de certeza Como cada um seria Mas ao decorrer da série Conforme cada personagem foi tendo a sua característica Ou melhor dizendo, sua personalidade também junto ali, né Conforme cada um foi se destacando A galera percebeu que vários personagens são praticamente idênticos Só muda praticamente a cor entre eles Isso não sou eu que tô falando Eu tô vendo os comentários E principalmente a galera criticando a série Outra coisa que a galera acabou criticando muito É que parecia muito uma paródia Ou parecia muito uma piada, né Com o jogo de terror de Scott Coulton, né Enquanto o jogo e aquelas coisas eram terríveis, né As crianças morrendo Os animatrônicos do nada Vem uma série de essas mesmas crianças Passando pelo colegial E aí a galera já meteu doido Falando que era tudo uma piada E aquela coisa toda Muita coisa também foi criticada Por conta que os personagens Eles praticamente mudavam de gênero Porque a criadora quis Então, tipo assim O personagem ele tava alinhando por um lugar Ele tava caminhando pra fazer uma coisa E depois do nada No meio da série PUM O personagem mudava, né E começava a gostar de outro E aí ela ia fazendo isso Por conta que ela tentou agradar Vários chips da comunidade Em uma série só Enquanto a galera, tipo Sonhava, sei lá Falava, tipo Ah, Fred e Tica Aí tinha uma outra galera que falava Não, não gosto Eu gosto do Fox e Tica Ah, não Eu gosto do Bonnie e Tica E aí vem as discussões E as brigas Enfim, né O bagulho Ficava cada vez mais louco E aí quanto mais animatrônicos Iam entrando E se transformando Em personagens, né Nessa fase estudantil Muito doida Mais a galera ia Sabe, metendo doida E criticando E fazendo, sabe Mais bagunça Porque, de novo A série andava Conforme os fãs Queriam que a série andasse Ou seja Os personagens Eles meio que eram Sabe Do jeito que a galerinha Falava que queria Que acontecesse E ela praticamente Ia seguindo O que todo mundo Ia pedindo E aí o roteiro Ia pro inferno, né Tipo, não tinha roteiro A galera Às vezes Tipo, o personagem Tava de um jeito Num lado E depois Ele já tava Completamente diferente No outro Um exemplo De uma crítica Que acabaram fazendo É justamente De você tá triste E depois Em 5, 10 minutos O personagem Já tava extremamente feliz E tudo mais E isso Era pra retratar Depressão E é esse Outro problema Da série Retratar temas Sensíveis E temas Que a gente passa Na nossa vida De um jeito Muito raso De um jeito Muito superficial De um jeito Não dá nem pra você Entender que é isso É os fãs Teorizando E mais ela Falando, né A Edoshan A respeito de tal personagem Que aí a galera Ah, tá Entendi Então era por causa disso Mas era bem Mal retratado na série De novo Eu não tô falando isso Quem tá falando isso É a galera Que eu tô pegando Os comentários E colocando aí Pra vocês verem Outra coisa também É que a série Era muito clichê As coisas aconteciam Muito óbvio, né Tipo, era muita coisa Que acontecia na cara E aí, sabe A série Meio que não andava Às vezes pra frente Ou quando andava Era a solução mais óbvia Que a galera já toda Sabia o que ia acontecer mesmo Então tá Eu falei isso no geral Mas agora eu vou Especificar um pouco mais Das críticas que a galera Teve na época Por exemplo Na série A Mango É a irmã mais nova Do Foxy E aí O que acontece Muita gente detestou isso Porque queria que Na verdade Foxy Mango É um chip bem velho De FNAF E aí a galera acabou Metendo doido Falando que Ai, por que a Mango É a irmã mais nova E não sei o que E a galera queria Porque queria Porque queria Que os dois ficassem juntos Sendo que na série Não tem como isso acontecer Porque, cara É irmãos Ela retratou os dois Como irmãos Como é que ela sai Dessa cilada Enfim Bizarro pra caramba Outra coisa que A série fala Pelo menos de alguns personagens Que aí vem uns temas Um pouco complicados É de que Os personagens Eles sentem tanta dó Deles mesmos Que isso Aniquilaria Os problemas Dos outras pessoas Tipo Ah, os outros problemas Das pessoas não importam O que importa é só eu E os problemas Que eu tô passando Como por exemplo Que eu falei pra vocês Agora há pouco Que a Mango É a irmã mais nova Do Foxy E ela fica toda triste Porque Ah, o Foxy Dá mais atenção Pros amigos dele Do que pra ela E isso meio que Dá abertura Pra ela fazer Um monte de coisa Sabe Um monte de problema Um monte de coisa Como se ela tivesse Permissão Pra fazer um monte de cagada Já que o irmão dela Não dá atenção pra ela Sendo que o irmão dela Na verdade Tava tentando ajudar Uma outra guria Então tipo assim Ah, ignora os problemas Dos outros Se importa comigo E dane-se Outro problema Que a série tem muito Que a galera criticou É um negócio chamado Ratcon Eu vou ler o termo Que eu acho que é melhor Pra vocês entenderem O que que é isso E por que que a série Acabou tendo esses pontos Negativos, né Continuidade retroativa O Ratcon É alteração de fatos Previamente estabelecidos Na continuidade De uma obra Algumas usas Para uso de Ratcon São Para acomodar Alguns aspectos E sequências Né E outros trabalhos derivados Que não seriam plausíveis Com as regras já estabelecidas Na narrativa original Como respostas A reações negativas Da comunidade de fãs Sobre alguns fatos Existentes na história Para correção de erros Ou solução de problemas Identificados Desde a publicação Desde a publicação da obra Como novos meios De se interpretar A obra em questão As mudanças também Podem ocorrer Como acomodar Sequências Ou obras derivadas Permitindo novos autores Revisarem, né A obra, né A parte do que funciona A história canônica Para incluir um curso De acontecimentos Que seriam impossíveis Na continuidade Da história original Ratcons Permite que os autores Reintroduzam personagens Populares A resolver erros Na cronologia Então é tipo assim O problema É justamente o que eu falei Os personagens já estavam De um jeito Ou ficando com o personagem Já estabelecido E do nada Pim Ele mudou Porque a galera queria Que ele fosse de outra forma Sabe Ele queria que fosse De outro jeito E isso acontecia demais Na série Bom Eu estou contando tudo isso Em ordem organizada Para vocês entenderem Que a gente passou Por várias temporadas E passou também, né Por várias coisas Ao decorrer do tempo A respeito desta série Eu vou chegar em problemas Mais complicados A partir de agora E... Bom A série ela foi conhecida Justamente por ter Mais gente criticando a série Mais pessoas metendo o doido E falando sobre todos esses problemas E vários e vários vídeos Sabe Criticando a série Ou falando mal da série Ou falando mal da fanbase Ou falando mal até da criadora Do que vídeos sobre a série Ou vídeos de coisas positivas Como eu falei A nota do bagulho era 2 de 10 E aí então O problema foi Que a Edoshan Acabou fazendo coisas Mais controversas ainda Que acabou não ajudando ela A ver uma coisa Com uma boa imagem Por mais que as coisas Que a galera criticava Sabe Tinha seus pontos Seus motivos Seus razões E eu passei de uma forma Muito rasa Me desculpem É só porque Muita coisa Que eu quero resumir no vídeo Mas sabe como é que é A galera vai criticar A galera vai meter o doido E não tem muito o que fazer E aí Ela acabou fazendo coisas Deveras complicadas Nesse meio tempo Uma das coisas Que a galera começou A notar muito É que tem Muito uso de música Com copyright Vamos entrar no assunto Copyright Exatamente agora Que foi justamente O grande problema Dessa série Caso você não saiba Copyright É a respeito De direitos autorais Quando você cria uma coisa Você pode registrar Essa obra Como sendo sua Para justamente Ninguém pegar Ninguém fazer besteira Com ela Sabe Ninguém fala assim Ah não É meu na verdade E ganhar os direitos Da série E no caso A série pegava Coisas que tem Copyright Principalmente Músicas originais Estou mostrando A lista enorme aqui De tudo que rolou na série E a série tinha Muita música Porque justamente A série fazia Aquela referência Sobre High School Musical Onde tinha Os personagens Cantando toda hora E FNAF High School Era praticamente A mesma coisa Só que o problema É que as músicas Eram com copyright E ela nunca Deu os créditos Aos devidos artistas Ao decorrer do tempo Acho que foi Umas 30 músicas E ela não chegou A dar créditos Ou falar Quem eram as pessoas Que tinham criado a música Ou as pessoas Que fizeram outras versões Do cover E tudo mais Isso foi um grande Enorme problema Porque justamente Era você pegar a coisa E dane-se Eu vou fazer Porque eu quero E acabou E não é assim que funciona Por isso que séries Como Glitch Tale Ou até Wonderverse Tudo é criado do zero Das músicas Ou até a produção original De efeitos E tudo mais Ou pegando uma coisa Ou outra dos jogos Pra justamente Não correr esse problema Pra justamente Não ter problema Com o Toby Fox Nem com ninguém né Ou de qualquer coisa Que você queira fazer Mas FNAF High School Tava nem aí Pegava uma música Que tava famosa Vambora Taca na série aí E é nóis Fazia lá o cover espanhol Sem crédito Sem nada Tá certo que depois Teve os créditos Mas na hora dos lançamentos É que foi o problema né Então Aquela coisa Você pegar um bagulho De alguém E falar Ah é meu agora Não é assim que funciona E aí Algumas pessoas Relataram Que ela tomou Um processo E aí foi um grande processo Na verdade Da Warner Media A respeito da música Stronger Than You Do Steven Universe Muita gente amava essa música E curtia muito Em 2016 E aí tipo Você pode fazer a sua versão Mas eu acho que A Warner acabou registrando né Da Cartoon Network E aí acabou dando vários problemas Pra muita gente E a Eduxan foi uma Mais que foi escolhida né A respeito de ter utilizado a música Sem devidas permissões Ou Não transformando o material original Não é porque eu tô fazendo Uma versão PT-BR Que eu simplesmente posso sair Metendo doido Ah mas ela fez a versão Espanhol da música Não importa Steven Universe Passa no mundo todo Claro que ia ter uma versão Espanhol da música Meu Deus do céu E não é porque você fez Uma versão de fã Que você tá livre Dessas coisas Pode perguntar pra qualquer Canal de fã dub Ou qualquer canal aí Que dubla as coisas na internet O quão problemático Pode ser o direito autoral De alguém que sabe Faz as coisas por aí E aí do nada Pá Vem um processinho na porta Porque você tava usando As coisas sem permissão Outra coisa também Que entrou de polêmica A respeito desse negócio De copyright É que ela começou A vender produtos Sem a permissão Do Scott E aí Esses produtos Aí entra numa área cinzenta Na verdade Muita gente acabou Criticando ela Falando Pô você não pode vender O personagem Meu Deus do céu O que você tá fazendo Por que você tá vendendo Esse negócio E tudo mais Por que você tá fazendo isso E como se não bastasse Toda essa treta de copyright Ela acabou querendo vender Os seus bonecos Né Produtos da série Com o nome dos personagens De Five Nights at Freddy's Aí eu falo Ah Cor Mas o Fred Do Final Fantasy School É totalmente diferente Do Fred De Five Nights at Freddy's Né Da série dos jogos Eu sei disso Você sabe também Mas não adianta né Ela tava usando o nome Five Nights at Freddy's E tava vendendo O boneco do Fred Até explicar Que focinho de porco Não é tomada Até explicar Que o boneco É da série dela E não é o do Scott A confusão já tava feita Não só porque A confusão já tava feita Porque o bagulho Foi escalando Pra vários níveis absurdos Mas justamente Pelo uso dos nomes E pelo uso Da marca Five Nights at Freddy's Foi o que causou Essa confusão toda E aí então Ela tava vendendo bonecos Com o nome Fred De uma série chamada Five Nights at Freddy's High School O que começou A confundir uma galera também E aí então O Scott Cauto Meio que começou A ficar de olho No negócio Tanto que eu tô até Mostrando pra vocês O que aconteceu Há seis anos atrás De uma dessas paradas Dessas partes de venda Dos bonecos O Scott Cauto Até falou o seguinte Coisas como essas São mais complicadas Do que você pode imaginar Você não pode proteger um nome É pra isso que servem As marcas registradas Então o nome de um copyright É literalmente Apenas um rótulo Para o que realmente Está sendo protegido Por copyright Você poderia desenhar O que quisesse Registrar os direitos autorais Sobre o nome de Five Nights at Freddy's Para isso Não lhe dá Nenhum direito Sobre o nome Pois os direitos autorais Se aplicam apenas A própria imagem Isso não foi esquecido E ainda será investigado Tudo que importa É qual o conteúdo Foi realmente enviado Para direitos autorais Basicamente o que o Scott Cauto Está querendo dizer É o que? O que que ela fez De registro Para esses produtos Começarem a realmente Serem cadastrados Em lojas E tudo mais Tanto que eu tenho até Uma opinião Acho que do Kenny Carter Na época ainda Meu Deus O bagulho é muito velho Falando né Do tipo assim Não tem nenhuma imagem Do Scott Não tem sabe As paradas rolando Do Scott Cauto Por assim dizer Né A imagem Os modelos 3D Né Ainda era Utilizando meio que ali Os personagens De algum jeito né Ou de outro Não era imagem do Scott Então a pessoa pode sim Fazer um trabalho de fã E vender Mas É meio ferrado Quando a galera Descobriu principalmente Que ela tentou registrar O nome Balloon Boy O nome Five Nights at Freddy's High School Isso aqui Foi o tiro na cabeça Da série O que vocês estão vendo aqui Ela tentou registrar Os personagens Como sendo dela E isso é um problema Como eu falei Várias pessoas começaram A falar pro Scott Do que tava acontecendo E acabaram encontrando Isso aqui O resto tá tudo censurado Né Porque pelo amor de Deus Mas tá aí ó O nome da aplicação Five Nights at Freddy's High School Balloon Boy E aí A criação da série Aquela coisa e tudo mais Com isso O Scott Cauton Deu também Um processo na menina Basicamente O Scott Cauton Acabou tendo que Pedir pra ela Remover o desenho Ou pra trocar os nomes É por isso que Vários personagens Acabaram tendo Seus nomes trocados Né Vários personagens Que ela Meio que botou Na época Aquela coisa toda Tanto que o nome Five Nights at Freddy's Também foi trocado Para FNAF HS Tudo junto Que aí não teria problema Não daria Sabe Nenhuma briga Nem nada do tipo Então foi nessa época Mais ou menos Que a série acabou Trocando de nome Ali mais ou menos Dois mil e pouco A gente já tá Né Depois de toda a série Ter sido já concluída Acho que é 2018 Mais ou menos 2019 É aí então Por conta né Desses tiros De processos Que ela acabou tomando Usando copyrights De coisas das pessoas E justamente O problema De vender mercadoria A galera achando Que era de FNAF mesmo Por exemplo Os próprios brinquedos Que eu falei pra vocês Ou o calendário E aí Foi daí que a série Foi de comes e bebes A série ainda tá no ar Os vídeos foram todos mudados Para FNAF HS Mas os mais antigos Ainda tá lá Pra você ver Que tá Five Nights at Fred's High School Ainda mais por conta né Do processo que ela acabou Tomando da Warner E muito provavelmente Do Scott Coulton Pelo uso dos nomes E pelo uso né Dos personagens Sem autorização dele Não digo nem pelo uso Você pode fazer uma versão sua Como se fosse uma fanart Alguma coisa E vender sem problema nenhum Como um trabalho de fã E aí Tanto que eu corro atrás Das pessoas Pra ter o direito né Pra pelo menos falar Ó eu vou fazer um negócio Que é uma fanart E quero pegar o dinheiro E doar pra caridade Ainda mais que a gente participa Todo ano né Dessas coisas E aí Todo mundo concordou E falou que tá tudo bem Eu pedi a permissão Por exemplo Dos caras do Pop Do Band Do FNAF né Pro próprio Scott Coulton E tá tudo certo Então tipo assim O problema é que Ela nem foi conversar com o Scott Ela simplesmente cagou E andou E foi saindo vendendo Sem falar nada pra ninguém Tipo Tá tão errado Mas o problema é justamente Ela querer fazer um registro Da marca Five Nights at Freddy's High School Justamente porque ela tava com medo Da pirataria Ou com medo que pegassem As coisas dela né Tipo assim É meio esquisito Você tá pegando algo Que alguém criou Que chama Five Nights at Freddy's Aí você cria a sua parada E aí você não quer que ninguém Pegue sua parada Mas você tá pegando a parada Do outro entendeu É esquisito Enfim Aí agora Ela tá querendo fazer O FNAF HS Quarta temporada Tá meio que dando Teases Que talvez volte A série né Depois de tantos anos Sem nada Mas é muito difícil E essa é a história Que eu praticamente Fiquei sabendo né Do desenho banido De Five Nights at Freddy's Talvez volte Talvez né Por conta dos processos As coisas que rolaram Talvez ela tenha Sei lá Pedido algum Alguma coisa Sei lá Conseguindo algum acordo Na justiça Mas o que dá a entender É que a série foi De comes e bebes Por conta disso A série foi De arrastar pra cima A série foi de Spring Bonnie Estou indo mesmo De criança A série foi de criança Chorando na boca Do Fredbear Foi de guarda noturno Contra Mango 87 Basicamente Enfim pessoas Isso é praticamente Tudo que eu tinha que dizer De novo Não tô querendo criticar a série Falar alguma coisa Se ela é ruim Se ela é boa Isso vai de cada um Eu não parei pra ver Eu vi alguns episódios E achei bobinho Simples pra caramba Só uma animação Legal na internet Que a galera gosta muito Não é do meu gosto Porque é muito infantil É muito 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 infantil Então Eu tô de boa Quero continuar fazendo Minhas coisas aqui Só queria mostrar A polêmica que deu Dessa treta toda Chamada Five Nights at Freddy's High School Enfim Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Outros assuntos Que vocês gostariam De ver aqui Só mandar nos comentários Que a gente traz Com certeza Muito obrigado Deixa o gostei Inscreva o canal Ativa o sino Pra vocês não perder Nada acontecendo aqui São dois vídeos novos Todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado Pessoas Tudo sempre Me despejo de vocês E até a próxima